Como é que você gostou do vídeo e do comentário? Se você criticou a sua sugestão em Roma? Subscreva-se no botão de notificação para receber a informação de vocês. Organização Popular Trabalhador Timorense colheu 1 hectare e 1 posto administrativo Baucau Vila. Obrigado. Nós temos que combater fome qualitativa e combater fome quantitativa. Para que você tenha um pouco, nós temos que combater fome, e nós temos que combater fome. A gente tem que combater fome. Cada suco, a aldeia, o território nacional organiza. A gente tem que combater fome, a gente tem que combater fome, incluindo aqui. Cedo ou tarde, se você tiver independência, você pode colocar. Eu não vou fazer independência econômica. Ivo de Jesus nos preocupa com o produto importado de sirnebê, mais rússia e rússia. Também, se você tiver que combater fome o químico, o deforso impacto em Mania Saudia. Tiremos que o povo tem que morrer daqui. Naquele período de pérdida, nápatia, nápatia. E o fator todo é que existe a prevenção, mora a estruja, tensão no colesterol, Esta gente não queira mais o Raí-Liúr, não é só força, a gente conserva o químico, cara o químico, mas o resultado, o Natal, 14, que inclui aqui a Cangemara, e a gente não queira origem, que realmente é o raio e raça, a gente não queira mais o químico, a cara o químico, a conserva o químico. A gente não sabe de onde vem, mas a gente não queira mais o Raí-Liúr, conserva o químico, o raio, o caro químico, nem a camorras, na cunhue e o hospital, o hospital Lara. Tira Zenda, membro do PTT Sira, se continua a atividade em Rennesan e no município de Siracelo. No Tira Plano, produto Sira Né, balão Sira, faamba governo, no balão, faiba membro Sira, o de consumo. Abraão Amaral, Adérito Semenes, XMN. Cooperativa Organização Popular Tribalhador Timorense continua a atividade em Rennesan e no município de Siracelo. Membro do PTT Sira Né e Suku Tasilin, posto administrativo Zuma Lai, município Covalima, e a sexta semana. Ivo de Zusa Teten, objetivo a atividade em Rennesan e o ensamak bela kuda fila fali, produto local Sira, e o resultado diak, em Rennesan e a agricultura Sira, e o faamba e o mercadoria, e o retenho osan. Sira Né e Suku Tasilin, e o retenho osan. E o retenho osan. O retenho osan. E o retenho osan, e o retenho osan. E aí, a gente vai fazer isso. E o rai merece para o Cudacoto, Cudai Farina, Cudatalas, Cudahudi, Cudafurma. E o rai merece para o Cudacoto. Então tem o Cudacoto. Cudahudi tem Cudahudi. Cudabatar tem Cudabatar. Feio-cropa tem Cudafurma. No nosso serviço a muito com o povo agricultor, desenvolve o setor agricultura, o crescimento da economia rai laran, não há menos dependência Timor-Leste do produto que se rai liur. O Estado tem que estar no limão para o rai liur. Tiro plano cooperativo Organização Popular Trabalhador Timor-Leste continua a colheita tanjare, batar, no hakiak animal e no município de Siracelo. Abram Amaral, Adérito Simenes, Xiamen. Organização Popular Trabalhador Timor-Leste Colheita Café, Hectares Anul Resim e Posto Administrativo Ratubuílico. Atividade colheita café, Hectares Anul Resim, Rua, Halao Iasuku, Nuno Mogue, Posto Administrativo Ratubuílico, Município Ainaro, domingo, semana-ne. O presidente Opetitê Ivadezú Sekeramos preocupa o café Fulingnebe da da unha companhia NCBA tê-te o Fulingkik o de retanlocrum. Fulingkik o de retanlocrum. O sinzeu de narinchebe, diretamente, Hacatliu, e tê-nei estado, dê-nei, baliu-fali, Likisá, baliu-fali, baliu-fali, armeira, baliu-fali, anonome, 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 Ainaro, noto, osame, toma, siramaka, tamane, ba, bateto, fale, café. Cada café, quilo, dê-a, trinta e cinco centavos. Iami, iami triste, tebe, tebe. Tambaçame, estado, dê-nei, governo, dê-nei, la-halo, processamento, la-halo, controlo. Tambaçame, tê-nei, estado, la-bele, cuileta, tê-nei, café, da-nei. Mãe, bê, ema, liuro, ma, tê-nei, ma, cuileta, fale, fa, an, fale, liuro, e, preso, né, bô, tralima. Só, sa, e, tê-nei, pô, bu, kik, ni, e, lima, o, sang, kik, lalima. Mãe, bê, quando, se, a, sot, atia, ba, fa, an, fale, rai, liuro, foli, bô, tralima. O presidente do PDT, Ivo de Zusequeira, informa, precisa do governo na intervenção onde controla o café fôlei e a rai, laran. Tamba, né, ma, kai, alerta, estado, alerta, tê-nei, o governo, alerta, tê-nei, ministro, controla, bá, li, tê-nei, 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 e, tê-nei, a, território, nacion, tê-nei, ninho, pre, tê-nei, 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 nacion, par, ema, injeo, si, le, le, tamo, fali, ili, tê-nei, base, odi, tetu, cafe, fali, ta, inemaka, amy, organiza ma, kuda cafe, nou, kuileta cafe, tamo, san, cafe, i, e, in, cafe, timorum, mozi, e, ainaru, mozi, e, sami, mozi, e, E a gente vai fazer o que é isso, mas o café é o que é isso. A gente vai fazer o que é isso, mas o que é isso? O que é isso, o que é isso? 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 Aumentar a produção do café do si e raio. Presidente ao PDT, Ivoidesu Sequeira, o suba-governo atolabela só o café e raio. Tamba Timor-Leste, Mos e a café Rumbarak. Abraão Omeral, Adéritu Simenis, Zémen